Fala galera louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu galera vamos para mais um vídeo pesadão e felizão aqui no canal galera já sabe né eu e alazão da Rotwills juntos na pista sinal que você vem caça aos incríveis Rotwills por aí e galera ó no mercado onde nós vamos hoje fiquei sabendo que chegou várias novidades não quer dizer que isso é verdade né eu fiquei sabendo pode ser que chegou pode ser que eu chegue lá tem um comprado tudo pode ser que esteja lotado de novidades aí 2021 e eu e você aí do outro lado vamos conferir isso junto em mais uma louca caça e aos incríveis Rotwills mas antes disso eu quero pedir para você é você mesmo que chegou aqui agora você que passou aqui outras vezes e se esqueceu de se inscrever no canal se inscreve aí no canal e ao final do vídeo deixa aquele like pesadão que é muito importante para nós então vamos lá animais uma louca aventura é galera o tempo tá meio feio mas para nós não tem tempo ruim para caçar os incríveis Rotwills né agora tá de tarde parece que já tá ficando a noite né mas é por conta do tempo que está bem feio mesmo mas não temos desculpa para caçar os incríveis Rotwills tem até um dinheirinho para comprar umas menlinezinhas então vamos lá né e eu gosto tanto de Rotwills que meu toda vez que eu vou caçar estou chegando no local onde eu vou fazer a caça né ele vai me dar aquele friozinho na barriga aquela ansiedade aí será que vai ter será que não vai ter e aquelas paradas todas mas estamos chegando né e vamos ver que vai dar é pelo jeito que o negócio tá cheio aqui mercado pelo jeito tá lotado mas tem problema não vamos lá e pronto consegui pegar parei meio longe da cancela o ai vai conseguir pegar aqui o nosso ticket de estacionamento e aqui é bom porque ticket de estacionamento é grátis né não tem que pagar 10 conta igual lá no shopping agora é só a gente achar a vaga aqui né pelo andar da carruagem aqui não será fácil todo mundo todo mundo no mercado e não comprar comida ou alguma coisa e o Hulk carrinhos e não comprar Rotwills é assim mesmo vamos que vamos onde tem Rotwills lá estaremos pronto galera consegui estacionar mas como vocês podem ver aí ó no para-brisa do carro já começou pingar né mas já estamos no mercado vamos que vamos a chuva a chuva caindo e nós caçando os incríveis Rotwills vamos lá boa sorte para nós hein que a gente encontre alguma coisa legal pronto já estamos no mercado né agora é só procurar aqui a gôndola e achar os incríveis Rotwills é os cara mudou a gôndola de lugar não tô achando não só tô achando igual na americana olha igual na americana só o ovo de páscoa o ovo de páscoa tá tendo vamos lá né parece que tá ali o expositor pronto chegamos vamos ver o que temos aqui ó o touro teve um inscrito que falou para mim nossa o que você deixou o touro lá aí ó tem o touro roxo é tem novidades aqui hein galera outro touro roxa para quem tá procurando o batman azul que eu não curti acho que esse batman várias pessoas não curtiu que ninguém me xingou no vídeo aí ainda eu falei mal dele ninguém ninguém se manifestou alguns aqui embaixo ó vamos ver aqui embaixo isso aqui né que foi criança não vou falar que foi ninguém né ó esse outro também foi criança McLaren chama bastante atenção das crianças McLaren pelo amor de Deus né isso aqui não deu tempo ó é louco é os isso aqui miniatura da gopro meu amigo me deixa cheio de raiva vamos lá aí ó esse eu já peguei também Ford GT muito louco também esse eu não gosto de mostrar esse Jaguar porque o bicho tá bonito hein essa BM também tá chique mas eu já peguei ela também esse aqui é futurista né ó o preload que agora lançou o o amarelo né com capô preto bem da hora essa mini capacete com rodas pegaram o capacete colocou quatro rodas e tá aí mais um Rotwills lançado mano mercado lotado os outros olhando pra mim gravando aqui mas não dá nada não olha aí ó as duas cores das Datsun pra quem não tem achar assim bem legal deixa eu ver a parte de cima aqui né ó a Lancia Delta já peguei esse é o Camino eu não peguei ainda mas talvez eu pegue ele a nova Porsche aí 935 começou a cair aqui Mustang esse carro aqui da Legend né eleito aí 2020 esse daqui que tem 600 cores agora lançou o amarelo esse Volvo vamos ver o que que tem mais aqui mano deixa eu ver o que que eu acho aqui profundo Ford GT40 tá muito louco esse também já comprei e aqui galera era a estratégia que o pessoal tava usando aqui ó só que isso aqui quebra as pernas de quem colecionando o blister né tem como você tirar esse durex aqui e não danificar o blister mas infelizmente a estratégia que o cara tava usando aqui pra né tirar um pouco dos dos roubos né o pessoal anda fazendo uma vez eu mostrei aqui acho que uns 10 blister tudo aberto um Mustang né de competição feliz ano novo essa Land Rover eu já peguei ela tá muito louca lançou outro modelo aí também né agora meu lote G postei aí no canal outro modelo não né na verdade é é o mesmo modelo porém de outra cor Subaru Subaru tá muito louco já peguei também ó tem dois aqui olha esse Maddoz aí ó difícil ver ele nas lojas olha o ônibus aí ó tem umas pessoas que gostam também desse modelo eu tenho um modelo né a versão antiga do ônibus não peguei mais esse robôzinho aqui também saiu né de novo saiu ele azul né acho que foi azul que saiu agora e esse custom outro aqui outro o que hein mas é da hora esse bonito seguinte galera vou procurar mais aqui em outros lugares aqui que nesse mercado geralmente eles colocam espalhado um pouco cada lugar vamos ver se a gente encontra mais aqui em outro setor aqui ó geralmente tinha alguns aqui né vamos ver aqui nesse setor aqui se tem alguma coisa aí ó encontrei pack pack tem bastante ó tem esse tem esse do Batman olha a raridade aqui que tinha sumido Velozes e Furiosos eu ganhei outro pack desse se eu não tivesse ganhado eu ia comprar esse tem mais um Velozes e Furiosos aqui no fundo né olha só uns pack bacana aqui tem uns zoadinho também outro modelo aqui de Batman tem muitos pack aqui ó uma perdidinha aqui com blister rasgado deixa ela aqui de fundo né uma McLaren é é aqui nesse setorzinho aqui só tem pack né tem nada de pack assim galera de extraordinário deixa eu ver esse aqui tem mais Velozes e Furiosos ali ó mais dois ó hw exóticos tá da hora esse pack que maluco porque acho que é um Jaguar né é Jaguar parece ser da hora hein mano tá da hora esse pack aqui olha só mano show de bola vou andar mais aqui galera falaram que lá no chocolate também tem agora onde que fica o chocolate meu Deus do céu vou procurar aqui não é aqui é papel achei 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 nada que é salgadinho agora eu achei acho que eu passei até por ele e não vi ó e tem mesmo os Rat Wheels por aqui ó vamos ver o que que tem aqui ó mais uma Land Rover mais um Porsche Nissan Silvia capacete com rodas McLaren que eu não gostei é Fórmula Solar sei lá que que é isso esse laranjinha aqui que eu peguei um azul né esse Surf e um Futurista tem mais aqui caramba que é o paraíso eu adoro chocolate adoro Hot Wheels pronto esse aqui já é mais antiguinho ó quando a gente segue aqui em cima é mas eu não achei nada para me comprar ainda não galera montanha russa ó Aston Martinez vamos ver aqui mais o que que tem aqui Ave Maria Aston Martinez tal 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 o Jacarezinho esse daqui nem para ser o Super é o Camino e mais um Honda Prelude é então aqui tá meio devagar também né vou ver se não tem mais espalhado por aí em outro lugar olha os ovos de Páscoa vamos ver se tá valei-me meu Deus do céu cê tá doido cinquenta e treino é melhor comprar várias barras de chocolate e comer olha cinquenta contas o tamanhozinho do ovo tudo aqui eu engulo aí com uma bocada só olha o ferreiro roxo aí sem continho cê é louco mas não é isso que nós vem caçar não vamos caçar Hot Wheels e aí galera não achei mais outro lugar né voltei aqui pro expositor né onde eu vou mostrar pra vocês mais uma que eu não mostrei aqui essa data cozinha mas assim de extraordinário lógico que teve novidades sim mas acho que compraram foi tudo porque tem novidades mas novidades que eu já tenho olha essa ranta bonita hein olha que da hora infelizmente a caça não vai render não, hoje não mas vocês viram né tem bastante coisas legais aqui aqui é o legal daqui é que não fica as miniaturas só em nenhum lugar só né fica espalhado então te dá mais esperança se conseguir alguma coisa mais um que a criança pegou cê é louco viu Jesus eu levaria daqui o Ford GT mas eu já levei né essa daqui é antiguinha também essa cobra aqui é galera tá difícil infelizmente tem nada aqui pra mim comprar mas tem miniaturas boas né tem algumas miniaturas interessantes já de lotes novos né então é isso aí vou encerrar por aqui triste né por não ter comprado nada achado nada mas fica por uma outra vez né que a gente ir caçar os nossos incríveis ratos beleza é galera infelizmente mais uma caça falida estou triste porque não consegui comprar nada de novidades porém estou feliz por outro lado por ter conseguido mostrar várias miniaturas legais aí pra vocês né graças a Deus já consegui comprar todas as miniaturas mais top da linha as que eu me agradei eu já consegui comprar então estou a procura de novos lotes né de miniaturas aí dos novos lotes dos últimos lotes saiu aí da nossa ROTWheels mas vamos indo aí na medida do possível que for entrando o dinheiro e a gente vai fazendo as caças a gente vai conseguindo aos poucos né lembrando que pra colecionador paciência é tudo não se desespere aquela miniatura que você mais quer ainda vai chegar na sua coleção beleza galera então é isso aí ó me segue no instagram tá aí na descrição assim você fica por dentro quando tem encontro de miniaturas das novidades dos incríveis ROTWheels e um pouco da minha vida pessoal tá aí na descrição segue lá é isso aí não esquece de deixar aquele like pesadão no vídeo conto muito com o likeão de vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui tchau